Oi pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Arquidus e Afins. Pessoal, hoje é dia de promoção, vou já separar as plantas ali para mostrar para vocês. Mas antes, rapidinho, amanhã dia 25 de 2018, sábado, às 2 horas da tarde, vai ter um minicurso gratuito aqui na loja Arquidus e Afins. Então se você tiver interesse, é só vir direto, não precisa fazer inscrição. Aqui embaixo, o primeiro link que vai estar aqui embaixo, é o link do GPS, para você clicar e ver exatamente a localização da loja. Não adianta eu passar para vocês endereço por nome de rua e número, porque a numeração aqui é toda bagunçada, vocês vão ficar perdidos e não vão encontrar a loja. Então, aconselho fortemente a utilizar o GPS, tá ok? Então é isso aí, está aqui embaixo, aqui em Taquera, na Vida Jacopêssego, o endereço está aqui embaixo. Venham, vai ser 2 da tarde, vai ser bem legal, vai ter sorteio de plantas, materiais, adubos, para o pessoal que participar do minicurso. Tá ok, pessoal? Então vamos que vamos falar das promoções aí do dia. Bom, pessoal, a primeira promoção do dia, na verdade, é só para mostrar para vocês um novo lote de gramatofilum. A planta veio bem bonita, nós fizemos promoção recentemente, porém, tinham ficado poucas unidades e agora vieram mais, tá? Então, gramatofilum verde, tá? A planta está bem bonita, olha só como está grandona, hein, pessoal? Todas as plantas estão muito bonitas, com broto, com expectativa de floração já agora no final do ano, tá? Saindo aí a R$25,00 cada gramatofilum. O link para comprar está aqui embaixo, na descrição do vídeo, clica lá e garanta a sua, tá? Planta muito bonita, vale a pena ter na sua coleção. Uma floração muito durável, tá? A floração dura bastante, chegamos a acompanhar aqui floração de até 3 meses, tá? As plantas com as flores abertas, beleza? Vou deixar na tela aí para vocês a foto da floração desse gramatofilum. E vamos falar de uma novidade muito aguardada que chegou na loja aí ontem. Viram aí, pessoal, a foto do gramatofilum? Bem legal, né? Agora vamos falar aí de outra novidade. Pessoal, mudas de catacetum. Catacetum macrocarpo, tá vendo aí? Mudas pequenas, tá, pessoal? Catacetum macrocarpo, tá? Peço que vocês prestem atenção no tamanho ou não. É planta adulta, são mudas, tá, pessoal? Como eu estou mostrando para vocês. Está saindo aí a R$20,00 cada muda de catacetum macrocarpo, tá? Planta muito legal, muito bonita. Eu vou deixar para vocês... Tem uma fotinha aqui, mas não fica muito legal. Eu vou deixar na tela aí para vocês a foto da floração do catacetum macrocarpo. Eu vou deixar na tela aí para vocês a foto da floração do catacetum macrocarpo. E aí para vocês a foto da floração do catacetum macrocarpo. Então, quem tiver interesse, corre. O link também está aqui abaixo do vídeo. Garanta a sua muda de catacetum macrocarpo. Bom, pessoal. Então, agora, para finalizar as promoções do dia, vamos falar de um kit aí, tá? Um kit com duas plantinhas importadas. A primeira é o Miltonidium... Miltonidium? Deixa eu ver o nome do trem aqui, gente. Miltonidium honeybutter. É isso aí. Então, o Miltonidium honeybutter é a primeira planta do kit. Olha só como está bem encorpadinha a planta. Já a idade florescer. Vou deixar a foto para vocês aí na tela. E aí, pessoal. Muito bonita, né? Bem legal mesmo. E para completar com a honeybutter, vamos ali do outro lado da loja para mostrar para vocês a segunda planta que vai compor esse kit aí. Então, pessoal. Para completar o kit com a Miltonidium honeybutter, temos aí o dendróbio branco, tá? Pessoal, olha só. Branco com miolinho vinho. Olha que bonitinha a planta, hein? Estão em época de floração. Então, se estiverem com flores, nós enviaremos com flores para vocês. Porém, deixo bem claro aqui, pessoal, que a floração pode murchar no transporte. É bem provável que isso aconteça. Não contem que a planta vai chegar com as flores abertas na casa de vocês, tá ok? Eu gosto sempre de manter muito transparente a forma como a gente trabalha e a forma como a planta vai chegar. Porque assim a gente consegue manter um relacionamento aí de longa data. Sempre baseado na transparência e na verdade, tá ok? Seria muito mais fácil chegar e falar que a planta vai chegar linda e maravilhosa na casa de vocês. Porém, depois eu ia ter que ficar respondendo vocês aí a insatisfação dos clientes, tá? Então, pode sim chegar com as flores murchas, pois demora, o correio ainda pode atrasar, tá ok? E a caixa com certeza no correio pode sofrer algum impacto. Então, o terceiro kit, o kit do dia aí, né? Que os outros não foram kit, é a Miltonidium Honey Butter com a Dendróbio Branca, tá ok? Vamos falar de preço, pessoal? Normalmente, essas plantas são vendidas por R$20,00 a Miltonidium Honey Butter, já em promoção, né? Porque o preço normal dela é R$30,00 e a Dendróbio Branca vendida aí a R$15,00, tá? Vamos colocar aí que daria de R$35,00 a R$40,00 aí esse kit. Então, tá saindo aí a R$30,00 o kit com a Miltonidium mais a Dendróbio Branca. Interessou? O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. É só clicar e garantir o seu kit, tá ok? Temos aí, acho que mais ou menos uns 20 kitinhos desses aí. A Dendróbio, como eu estou mostrando pra vocês, tá? Branquinha com miolinho roxo, tá? Uma das variações aí mais difíceis de serem encontradas. Tá ok, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço, obrigado a todos por acompanhar o nosso trabalho e até logo. Fala aí, pessoal, tudo bom? O Felipe aqui da loja Orquides e Afins. Estamos aqui na loja de noite testando aí a nova iluminação da loja, né? Iluminação, a gente fez uma coisa mais ecológica um pouco, iluminação de LED, né? Baixo custo de energia e a gente tá com o projeto aí de deixar a loja aberta até as 8 horas da noite. Oi, Dedê. O que você tá falando aí, Dedê? Eu tô falando... Né? E aí o Helder veio comigo aqui à noite agora pra gente gravar esse vídeo e perguntar pra vocês se vocês têm interesse. De repente, o pessoal que mora em São Paulo, mas trabalha, estuda, não pode vir durante o dia, né? Então a gente tá com o projeto aí de, de repente, esticar o horário de funcionamento da loja até umas 8 horas da noite, tá? Então é uma coisa que me ocorreu esses tempos aí. Então, quem tiver interesse, quer achar que pode ser uma boa, né? Pra quem, olha, eu não posso ir na loja, o horário que vocês trabalham não é compatível com a minha rotina. Então dá um toque aí pra gente e a gente pode, de repente, ver se é possível a gente segurar até mais tarde aí, tá? Pelo menos de segunda a sexta. Sábado eu não sei se é possível. Vamos aproveitar aí e mostrar algumas novidades aí. Tá escuro, tá, pessoal? Porque só tá funcionando a metade da iluminação por enquanto, né? Ah, e o pessoal que for vir à noite, se a loja for abrir mesmo, não vai ficar colorido assim não, tá, pessoal? Vai ser luz branca normal. É só o teste, só. Olha só, ó, pra quem tiver interesse, ó, Stanhópia chegou, algumas variedades. Chegou Wanda, Wanda com haste. Chegou bastante Wanda com haste. Deve ter vindo umas 20 Wandinhas aí. Muito bonitas, mais Stanhópia aqui, ó. Então é isso aí. Tem bastante coisa legal. Lembrando que nesse sábado agora, dia 25 do 8, tem um minicurso, hein, pessoal? Então vocês podem aí vir na loja, é só vir direto, não precisa de inscrição. E aí vocês podem participar do minicurso, uma boa fonte aí de troca de informações, tá vendo? Mais Stanhópia, pessoal que gosta dessa planta aí, ó, veio bastante. Veio muita coisa legal. Ah, veio Renantera também, Renantera gigante. Veio muita coisa legal mesmo. Então dá um pulinho aqui no minicurso, com certeza você vai achar alguma coisa pra poder complementar a sua coleção. Tá ok? Então é isso aí. Dia 25, às 2 horas da tarde vai ter o minicurso. É só vir direto aqui na loja. Agradeço aí a todos vocês por acompanhar o nosso trabalho. E na parte da noite, enquanto a loja estiver fechada, a gente vai deixar da forma que vocês estão vendo aqui, tá? Até pra quem porventura passa na hora que a loja estiver fechada, consegue localizar mais facilmente. Quando vê aí um galpãozinho, uma estufa aí, parecendo um disco voador, já sabe que já achou a loja porquides e afins. Mesmo quando a loja estiver fechada, vai ficar mais fácil de vocês localizarem. Beleza? O galpão está de carro do mundo. Oi? Vem cá falar com o pessoal. O que você está falando aí? Está de carro do mundo. Tem muito carro? Isso, ele vai quebrar o carro. Vai quebrar o carro? Ele vai consertar. Vai consertar? Sim! Tá bom, então fala tchau, pessoal. Tchau! Tchau!